Cada vez mais, vem aterrindo esse esporte maravilhoso. Pode ir, Wilma. Pode ir, Wilma. Na curva, na curva de cima. Ei, doutor, como é que tá? Tudo bem? Maravilha. Vamos botar em cima na curva. Aqui a gente fica na direita, né, velho? A esquerda, ela tudo bem. Então, aí na curva em cima, aonde tá, assim, na frente desse carro branco, aí você pode parar o carro aí. Isso, né, aí em cima, aí em cima, aí na frente do carro branco, na frente do carro branco. Você pode parar aí, ali, vamos tentar fazer essa abertura, porque estamos procurando espaço, mas ficou cuidado. Olha o seu carro na guarda aí. Olha, olha. Aí, muito bem, muito bem. Agora, segundo 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 segundo, tá tudo bem, beleza. Olha aí, pode ir, pode apertando mais, pode apertando mais. Olha só que a gente volta ali pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muita gente ainda. Muita gente. Muita gente. Galera da web, tá chegando. Galera de Bahira. Pode passar aqui, pessoal, em frente do carro de som. Pode vir chegando em frente do carro de som. E assim vamos nós. Você pode acompanhar esse amor se acabar. Com certeza, hoje vamos descer, meu povo. Vamos pegar o seu parque, pedale conosco. Se você não vai de parque, pega a sua moto, pega o seu carro, nos acompanhe. Vamos aí seguir essa trilha do cacau. Hoje as emoções nos esperam. Hoje várias emoções nos esperam. hoje também a paisagem mais linda dessa cidade está aqui nos esperando. E a gente nesse momento registrando tudo. Como é que é a web? Se você vem pra Bahia, você também? Vem pra Bahia, legal? Olha aí que é o segundo turístico de Bahia. A organização web começa. A organização web começa. Aplausos 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 E canta jeito que fascina, faço qualquer coisa que ela quiser Tiro o sol do mar, peço uma sereia, emprego tubarões e canibais e uma almoia Até os seus amigos já estão a perceber, eu te amo tanto e você finge que não vem Será que só você não vê, eu gosto de você Beleza gente, beleza Maíra, hoje recebemos ciclistas de várias cidades da Bahia e do Brasil nesse evento maravilhoso Segundo ciclo turismo aqui em Maíra, coisa linda de se ver, coisa linda de se ver Pelo mês de ano, o Maíra Esporte Mike, crianças, adultos Tem que ganhar salto, eu vou pra vocês não vai dar frio Eu vou buscar, eu vou buscar Tiago, dá uma gritada aí depois que você passar Bora, bora, bora Bora, bora Aí dá barra Vem pra galera aí, que é aberta aí, que é barra Não tem nada Mota, bora, bora É, bora, bora Boa 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 Obrigado por assistir.